Frio de arrepiar, a penumbra da noite e uma mansão com fama de mal-assombrada. Assim foi construída a atmosfera para os contos de terror do Festival de Contação de Histórias de Ponta Grossa. A apresentação Contos para Arrepiar Gente Grande lotou os espaços da Mansão Vila Ilda. A seleção de histórias teve a presença de contadores de Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia. Pela primeira vez, o Festival de Contação de Histórias de Ponta Grossa recebe um conto de terror em seu repertório. O local escolhido foi a Vila Ilda, pela atmosfera assombrada que ronda a mansão. A Vila Ilda tem uma história no imaginário coletivo do Ponta Grossense de ser mal-assombrada, das pessoas verem visagens aqui, além de ser uma mansão histórica, super bonita, super representativa para a história da cidade. Então já tem esse clima entre a comunidade ponta grossense. Além do mais, esse ano a gente quer incentivar as pessoas a virem mais até a mansão Vila Ilda. Então a gente está promovendo diversas atividades aqui nesse espaço, para que as pessoas conheçam esse espaço, venham visitar, conheçam um pouquinho da história também aqui da Mansão Vila Ilda e se apropriem desse patrimônio que é de todo ponta grossense. Contos para Arrepiar Gente Grande continua a apresentação de histórias de terror hoje, a partir das 10h30 da noite, também na Mansão Vila Ilda. A Vila Ilda